O Rádio chegou a receber algum time grande, não lá em 1950, no estádio novo, quer dizer, o último estádio ali, o São Sebastião. Chegou a receber algum time da primeira divisão? Assim, não, da primeira divisão sim. Agora, não assim, Corinthians, São Paulo, veio jogadores que jogavam nessas equipes, mas aí teve Ponte Preta que jogou aqui. Ah, categorias de base, veio o Santos com o Neymar. Vocês sabiam dessas? Ah, eu sei, eu ouvi alguma coisa, mas me conta essa história, pinta. Como é que foi isso? Foi em 2007, em 2008, inclusive vários atletas que jogaram, até acompanhando o Bola Sertaneja e jogaram essa partida. E aí a equipe do Santos veio fazer um amistoso e o Neymar já era diferenciado, estava famoso já porque ele foi destaque no salão e quando veio aqui ele já era sub-15, né? E era muito famoso já, fez gols, o árbitro foi o Pena, o saudoso João Paulo Pena. Ah, é? Inclusive ele já chegou até a dar uma entrevista pra gente no Bola Sertaneja, falando desse dia, porque ele pedia pro Neymar ir com calma, porque era desproporcional o nível dele de jogar. E jogava com uma facilidade muito grande, tanto que... A base do rádio era jogadores de Mococa? Era jogadores de Mococa. Tem alguém que tá no Amador? Quem que jogou esse jogo aí, de Mococa? Ó, então, é... Sabe que agora deu um branco na escalação de Mococa é que faz muitos anos, mas o goleiro era o Leandro, que hoje tá morando lá em São João da Boa Vista, ele foi goleiro, inclusive teve um pênalti, o Neymar foi, deu uma cavadinha. Mas se eu vou pesquisar, a gente passa a escalação completa. Fica me devendo essa. É, se eu te devendo. Cheguei. Consegui. Consegui.